Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aí com a nossa parte, a segunda parte do nosso aulão da premonição sensacional. Renato de um lado e Marcão do outro. Com certeza a vitória será certa. Vamos lá, aplicando mais a metodologia e o método MPP nas questões. Simbora pessoal, agora sem blá 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 e indo direto ao ponto. Olha aí. Próxima questãozinha. Quatro alunos vão ao congresso de artes em uma grande universidade. Na hora do almoço vão ao restaurante universitário e um deles resolve entrar sem pagar. Estou sentindo um cheirinho de verdade e mentira. Olha o cheirinho. As questões dela tem uma cara. É só você ir olhando com calma, marcando, que você vai entender. Então um deles, somente um, um deles resolve entrar sem pagar. Aparece um técnico administrativo de um restaurante que quer saber qual deles entrou sem pagar. Aí vem as falas. Foi o José, diz o João. Foi o Antônio, disse o José. Não fui eu, disse o Francisco. O João não falou a verdade, diz o Antônio. Sabe-se, olha a palavrinha mágica, que somente um dentre eles mentiu. Pode-se afirmar que o aluno que entrou sem pagar. Marcão, qual é o bizu? Qual é o método MPP? Existe um método para esse tipo de questão? Sim. Qual é o método, pessoal? Sempre que ele falar que um mentiu, você vai pegar a mentira nas frases contraditórias. Frases contraditórias nunca podem assumir a mesma valoração. Sempre vai ter uma verdadeira e a outra falsa. Elas nunca podem ser iguais. Nunca podem ter a mesma valoração. Então, quando ele falar desse tipo de questão, ele falar que um mentiu, você vai amarrar a questão nas frases contraditórias. A mentira vai estar sempre ali. O que seriam frases contraditórias? Aqui, o João está falando, foi José. O Antônio está falando que o João não falou a verdade. É como se o Antônio falasse que não foi o José. Então, um está falando que foi o José. E o outro está falando que não foi o José. Então, são frases o quê? Contraditórias. Então, pessoal, a questãozinha você vai amarrar aqui. Com certeza a mentira está aqui. Coloquei até de azul. A mentira está aqui. Com certeza uma é verdadeira e a outra falsa. Como só um mentiu, significa que os outros falaram a verdade. Como a gente já sabe que a mentira está aqui, os outros dois falaram a verdade. Então, foi o Antônio, disse o José. Então, como essa frase é verdadeira, com certeza foi o Antônio. Então, gabarito, letra B. Pessoal, piso, falou que um mentiu, você vai pegar a mentira aonde? Nas frases contraditórias. O que seriam frases contraditórias? Está aqui. O João está falando que foi o José. O Antônio está falando que o João não falou a verdade. Então, é como se o João estivesse mentindo. É como se o Antônio estivesse falando que não foi o José. Então, são frases contraditórias. E pelo método MPP, frases contraditórias não podem assumir a mesma valoração. Pode acreditar, irmão, a luz chegou. Uma é verdadeira e a outra é falsa. Uma é verdadeira e a outra é falsa. Então, se a mentira está ali e somente um mentiu, com certeza José e Francisco falaram a verdade. Aí você mata a questão. Beleza? Gostaram do método? Então, vamos lá. Simbora. Próxima questãozinha. Próxima questãozinha. A FCC também gosta muito disso. Associações lógicas. Relações arbitrárias. Vamos lá. Olha aí o que a questão está dizendo. Adriano, Bruno e Carlos são casados com Diúlia, Érica e Flávia. Porém, não sabemos quais são os casais. Sabe-se que temos um agrônomo, um dentista e um médico. Mas também não sabemos qual é a profissão de cada um. Com base, aí você vai parar e vai trocar uma ideia. Primeiro passo, seguindo o método MPP, é a gente construir aqui uma tabela. Vamos construir uma tabela. Olha lá. Para fazer essas associações, a gente constrói sempre uma tabela. Vamos lá. Vou colocar aqui o nome dos caras. Adriano, Bruno e Carlos. Diúlia, Érica e Flávia. E a profissão? Sabe-se que temos um agrônomo, um dentista e um médico. Então, está aqui. Então, um agrônomo, um dentista e um médico. Um dentista e um médico. Beleza? Aí eu vou associar aqui. Vamos lá. Qual é a jogada? O médico é casado com Diúlia. Beleza? O médico é casado. Como a gente não sabe ainda quem é o médico, eu vou deixar isso quieto. Bruno é dentista. Bruno é dentista. Ok. Só que quando eu marco o ok, eu elimino linha e coluna na parte que eu estou falando. Eu estou falando só dessa parte aqui. A parte da profissão. Então, eu elimino linha e coluna da profissão. Então, cara, rima até com o meu nome. Marcou, eliminou. Marcou, eliminou. Rima até com o meu nome. Marcou, eliminou. Você vai eliminar linha e coluna. Esse é o método. Érica não é casada com Bruno. Érica não é casada com Bruno. Aí você marca um x. Carlos não é médico. Carlos, ó. Não é médico. Opa! O que sobrou para o Carlos? Agrônomo. Já vou marcar aqui. Marcou, eliminou. Linha e coluna. Já não troca ideia. Nesse tipo de questão, não acumula. Pense sempre dessa forma. Não acumula. Linha e coluna. Então, aqui, para o Adriano sobrou médico. Vamos lá. Voltando. Terminou aqui. Carlos não é médico. A gente fechou esse lado da tabela. Só que aí a gente tem que voltar lá no texto para fechar a tabela. O médico é casado com o Diúlio. Então, o médico, eu já sei que é o Adriano. Então, o Adriano é casado com a Diúlio. Então, ok. Linha, coluna. Você vai eliminando. Linha, linha e coluna. O que sobrou aqui para o Bruno? A Flávia. Linha e coluna. O Carlos sobrou a Érica. Então, está aqui. Qual é a profissão e a esposa do Carlos? Então, vamos lá. Carlos, né? Profissão dele. O Carlos, ele é agrônomo. Ele é casado com a Érica. Vamos lá. Ele é médico e casado com a Diúlio? Não. Letra B. Ele é agrônomo e casado com a Érica? Sim. Marco V da vitória. E vai ser feliz. Beleza? Gabarito. Letra Bravo. Letra B. E aqui seriam as outras opções que a gente já sabe que está errada. Beleza? Vamos lá? Simbora, né? Vamos embora. A próxima questãozinha está aí. Questãozinha de diagramas lógicos. Lógica. Através das proposições categóricas. Olha aí, pessoal. Fala, pessoal. É isso aí. Marcão, cadê o resto das questões? Eu quero estudar não sei o quê. Que aulão sensacional, pessoal. É isso aí. Você pediu. Nós atendemos. Aulão da premonição TRT2, TRT15. Está sensacional. Colocamos aí essas duas questões iniciais para você ter uma ideia de como é o nosso aulão. Está sensacional. Questões da FCC focadas no edital. E Marcão, fala um pouquinho para a gente desse aulão. Vamos lá. Para a gente não se estender muito. Pessoal, esse aulão é composto de 40 questões. Eu vou perto da câmera. É 40. 40 questões que, com certeza, vão deixá-los aí de cara para o gol. Vão potencializar os seus estudos. É uma revisão, é uma reta final, é uma revisão, onde colocamos ali os principais tópicos do nosso edital, do tribunal. E a FCC é isso aí, pessoal. É uma banquinha carneceira. Realmente é uma banca que o nível das questões são elevados. Às vezes, a questão não é tão complicada. Mas se você não tiver ali o pulo do gato, onde a gente fala aqui do método MPP, você vai ver muita gente falando disso nesse aulão do método MPP, porque o método é que vai dar, vai ser a ponte para a sua aprovação. Às vezes, você consegue resolver a questão, mas você perde muito tempo. E o método MPP, a metodologia, veio justamente para acabar com isso. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Compartilhem aí esse vídeo. Espalha para geral e é isso aí. Juntos, preste atenção, juntos conseguiremos essa vaga. Então, venha estudar conosco, venha fazer parte da família MPP. Marcão, quanto custa esse aulão? Pessoal, aqui na descrição do vídeo, em algum lugar, você vai encontrar o link. Você não vai acreditar no preço. Clica no link que lá tem todas as informações para você. Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal!